O que é meditação e o que não é meditação? Nossa, dá pra chamar de meditação muita coisa. Muitas pessoas falam que quando o cara tá fazendo esporte ele tá meditando. Tem N tipos de meditação. A meditação transcendental, que o cara repete uma palavra, um mantra, até a sua mente transcender. A meditação rítmica, que o cara fica num ritmo muito louco até a sua mente transcender. Então existem vários tipos de meditação. A que eu pratico são três pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa. Mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as estratégias pra você chegar no seu primeiro 6 em 7. Ou seja, 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Tiago Batista. Eu sou o Érico Rocha. E vocês viram aqui que já começou a tocar as coisas, eu fiquei na maior paz. Porque hoje eu meditei, Érico Rocha. E é exatamente o tema de hoje. O que o Érico descobriu após meditar 100 horas em 100 dias? Exatamente. Hoje eu estou no dia 104. Então já meditei mais de 100 horas em 100 dias. Em média, né? Uma hora por dia em média. Consecutivos. Consecutivos. E é um tema diferente. Que diabos isso tem a ver com 6 em 7, né? Vamos lá. Então a primeira pergunta que eu quero saber. Você que levantou essa bola da gente fazer um episódio sobre meditação. Por quê? De onde que veio essa ideia de fazer um episódio sobre isso? Eu sempre tomo cuidado com os temas que a gente aborda aqui. E um dos temas que eu acredito que são... Eu só abordo aqui temas importantes que ajudem a levar o 6 em 7. E de alguma forma ou de outra, 90% disso que eu falo aqui, que a gente discute aqui, eu diria que 80, 90% é técnica tática de marketing. De venda. Mas eu acredito que com um, vamos dizer assim, um atleta para conseguir um certo feito, seja ele um campeonato, não precisa só aprender táticas de esporte. Ele tem que aprender táticas de mentalidade que levam ele a executar essa parada de esporte melhor. Executar mais aquilo que ele aprende aqui ou na vida dele. E eu acredito que a meditação ajuda na execução. Então, eu alucino, a minha crença é que a meditação me fez atingir resultados muito maiores esse ano. E como a gente está afim de fazer um 6 em 7, eu acredito que aquele que medita, e medita, vamos dizer assim, da maneira certa, e a gente vai até discutir certo ou errado, né? Tem mais chance de fazer um 6 em 7. Excelente. Vou advocar que uma pessoa que medita tem mais chance de crescer, se ele assim quer crescer. Ele tem mais chance de um 6 em 7. E, então, começando já com o pé na porta, o que é meditar e o que não é meditar para você? Primeiro, o disclaimer e a observação. É que não tem formação nenhuma de meditar. Não sou monge. Não sou formado em nenhum grau de meditação. Nada disso. Não pretendo. Não tenho pretensão de ensinar isso. Sou um praticante. Começou a praticar lá há um tempo atrás. E pode ser que tudo que eu falar aqui, se um especialista, pode ser que ele fale, ah, não é bem assim, um cara que estudou isso de verdade. Então, se você estudou isso de verdade, de alguma hora você achou que alguma coisa que eu falei aqui não procede, pelo amor de Deus, deixa nos comentários. Vou aprender muito sobre isso. A minha intenção é que quando eu comecei a meditar eu tinha muito menos recurso e eu estou falando aqui de um ponto de vista de um cara que começou a praticar essa parada. Então, o que é meditação e o que não é meditação? Nossa, dá para chamar de meditação muita coisa. Muitas pessoas falam que quando o cara está fazendo esporte ele está meditando. Tem N tipos de meditação. A meditação transcendental, que o cara repete uma palavra, um mantra até a sua mente transcender. A meditação rítmica, que o cara fica num ritmo muito louco até a sua mente transcender. Então, existem vários tipos de meditação. A que eu pratico chama meditação mindful e é uma meditação de atenção plena. Então, eu posso falar o que eu acho que é a meditação de atenção plena. É um exercício onde você procura prestar atenção, ter a sua atenção plena e sem divisão, undivided, como é que fala isso em português? Undivided. Plena e foca em uma coisa só. Em uma coisa. Então, o ato de você ficar presente e ter sua atenção plena em uma coisa só é uma meditação. Vai vendo. E eu pratico a meditação de atenção plena porque até onde eu sei é que tem mais estudos científicos que comprovam a sua eficiência. E a gente vai falar de várias, provavelmente várias áreas de eficiência aqui, na minha opinião. Inclusive, o próprio Netflix lançou um documentário que chama Explicando a Mente. Dentro desse documentário, vai lá no Netflix, tem uma área de meditação, né? Que ele explica, fala mais sobre, explica a meditação. Então, você vai poder saber de uma maneira muito melhor do que nesse podcast, talvez, né? Não da minha perspectiva, mas da perspectiva mais científica. E eles falam muito da atenção plena. Excelente documentário, assisti ontem. É mesmo? É verdade. Assisti ontem à noite, 20 minutos, muito bom. E eu achei muito curioso uma analogia que ele fez lá no documentário, que foi que meditação é como se fosse esporte. Você falar que pratica esporte, beleza, tem várias modalidades de esporte, né? Você pode praticar futebol, você pode fazer academia, você pode fazer um monte de tipo de esporte. Menos Smart Fit. Não, Smart Fit... Eu não sei se você pode falar que é esporte, não. Depende, o Tiago não pode, eu posso. Já estou há seis dias consecutivos. O Tiago faz o Smart Fit só na cadeirinha de massagem. No caso do Tiago, não é esporte, é turismo. Ele vai lá umas duas vezes por ano. No caso do Tiago, é um social. Bora fazer um desafio aí do Remo, então. Então, a meditação é a mesma coisa, como você trouxe aí. Tem vários tipos de meditação e a modalidade, digamos assim, que você pratica é, então, a meditação de atenção plena, né? E por que que eu pratico? Porque eu sou o cara que gosta de ver estudos científicos de uma determinada coisa. E a gente trouxe vários aqui, inclusive. É mesmo, que massa. Show de bola. E a maior coleção hoje, até onde eu sei, de estudos científicos, são feitos pela... Estão sendo feitos na atenção plena. E a razão disso, o próprio documentário explica. O Dalai Lama lá, que era o cara boladão da meditação lá no Tibete, chamou, ele desafiou, ou chamou, convidou vários neurocientistas para começar a entender aquela... Tirar foto do cérebro enquanto o cara está meditando e tentar entender qual que é o valor científico daquilo. Será que melhora mesmo ou será que é só uma impressão? Será que é só um placebo? E a comunidade se assustou positivamente com os resultados e foi uma bola de neve. Quanto mais eles veem resultados positivos, mas eles querem investigar. E aí que acontece que hoje mais de mil estudos são feitos, mais de mil estudos científicos, nem todos de alta qualidade, mas são mais de mil estudos científicos são feitos na área de meditação. Quer uma crença aí, Gui? Qual? A minha crença é o seguinte. Seu pai vai na academia? Putz, não vai. Tá. Sua mãe vai na academia? Ela fazia pilates. Eu acho que ela está fazendo. A minha mãe vai todos os dias para a academia. Total. Ó, eu vou falar o seguinte. A idade dos... Eu sou um pouco mais velho, mas é raro ter os nossos pais indo para a academia. Mas vamos lá. Vamos levar um... Vou provar meu ponto. Você acha que seu avô ia para a academia? Não. Não sei nem se tinha, né? Então eu vou falar o seguinte. Lá nos anos 1960, 50, 60, se você se pegasse fazendo exercício, era uma coisa de louco. Ou você estava fugindo da polícia, ou fugindo de alguém. Ninguém acreditava que exercício. Com o tempo foi-se entendendo que o exercício melhorava a saúde. Diminuir a probabilidade de você morrer ou de pegar doenças crônicas. E, além de tudo, você tem uma qualidade de vida maior. E hoje em dia, é muito raro a gente passar alguém aqui, na nossa geração, na nossa geração, né? Na geração que nunca foi na academia. Então, inclusive, já é mais... Já é diferente agora. Não é que eles não vão para a academia. Se eles não vão, se a gente não faz exercício, a gente fica com a consciência pesada. Se eu passar aqui e falar assim, quem medita na rua, vai ser muito pouca gente. Porque a gente não acredita que meditação... Não estava claro para a nossa geração que meditação é a nova academia da cabeça. Mas eu acredito que na idade do meu filho, ou na idade do meu neto, vai ser óbvio. Tão óbvio que quem não meditar vai ficar com dor na consciência. Vai entender que a meditação é a academia da mente. Uau. E qual que é o benefício imediato que você sente ao meditar? Eu acho que eu, particularmente, eu sinto vários benefícios imediatos. Mas eu vou falar de alguns mais físicos, primeiro. Eu tenho muito mais memória. E isso é uma coisa que eu não me importo. Porque depois da invenção do celular, eu não me importo. Mas eu consigo memorizar muito mais coisas sem técnica nenhuma. Mais nomes, mais números, mais tudo. Eu olho para o número do meu voo, por exemplo. Sabe quando você olha 20 vezes, qual o número do seu voo? O número do avião, 747. Do avião. O R747. Esse aí foi fácil de memorizar. Não, mas o número do meu voo, eu vou e aquilo acontece. Isso nunca aconteceu na minha vida. Então, mais memória. Segundo benefício que eu vejo, eu tenho menos picos e vales emocionais. Então, na vida de empreendedor, principalmente de um lançador, nem de um empreendedor, de um lançador, ela é formada de picos e vales muito grandes. Grandes problemas, grandes conquistas. Grandes problemas, grandes conquistas. Principalmente se eu estou em um lugar onde eu faço evento ao vivo. O evento ao vivo é um momento de pico e vale condensado em um dia. Vai ter muito pico, experiências pico, experiências vale. Porque cada problema, ele se multiplica por muito tempo. Se você tem um problema no som, ele é um problema incrivelmente grande. Se você tem um problema de comida, se você tem um problema de logística, se você tem um problema de tempo, ele é multiplicado. Então, tudo no evento ao vivo, você está em um evento onde parece que você está tudo multiplicado ali. Então, vários picos e vales. E antigamente, eu perdia muito mais a cabeça durante esses processos. Não ainda perco. Mas eu sou muito mais estável, eu tenho muito menos picos e vales. Então, eu não me excito. Para você lidar com os problemas e desafios de um lançamento, de um 6 em 7, não adianta você estar super excitado. Mesmo que ser excitado, seja feliz. A excitação demais não é boa. Você entra num palco e você está pilhado demais, não é bom. Se você está pilhado de menos, se você está letárgico, não é bom. Então, existe um balanço ali. E a meditação me deixa naquele balanço. Eu não fico nem apavorado demais quando uma coisa sai do script e eu não fico nem excitado demais ou feliz demais quando, vou falar, destrutivamente demais quando a coisa acontece. Então, eu sou mais emocionalmente ativado. Segunda coisa, eu tenho menos ansiedade nos meus lançamentos e nos meus eventos ao vivo. O que significa isso? Quem já lançou sabe que é um sofrimento na hora de abrir o carrinho. Por quê? Muita coisa aconteceu, você colocou muito em jogo e aquilo vai ser decidido na primeira hora. Ou a primeira hora vai dar um grande grau de decisão no que vai acontecer na sua frente. E aquilo não me consumia só durante a abertura do carrinho, mas me consumia por semanas. Tanto é que depois de lançamentos não era incomum eu ficar o quê? Doente. Doente. Caí doente. Não quer dizer que eu não fico doente. Estou recuperando de uma gripe. Então, isso tudo não é mágico, não. Mas eu tenho muito mais calma na abertura de um carrinho. Então, eu não sofro muito na abertura do carrinho. E nem quando eu faço um oito em sete, eu saio de mim completamente. Eu já saí muito, aquela coisa. E não tem nada de errado. Eu tenho um balanço perfeito. Então, eu tenho menos ansiosidade do que eu tinha antes. Então, essa é uma coisa que acontece comigo. Outra coisa. Eu tenho uma capacidade de foco. Eu não sei medir, porque não dá pra medir. Mas N vezes melhor. Então, se eu focar numa tarefa, a chance de eu me distrair dessa tarefa é muito menor. Antigamente, eu pulava de uma pra outra. De uma pra outra. De uma pra outra. E quando eu só estava numa, eu estava no celular numa. Então, hoje, meu cérebro tem a calma e a parada de estar numa tarefa de cada vez. Exemplo. Antigamente, quando eu ia pro cross, eu ia pro cross, mas minha cabeça estava na ignição. E aí, nem eu fazia muito cross, nem ignição. Nada. Hoje em dia, quando eu vou no cross, eu consigo concentrar no cross e desligar em certa proporção. Isso não é perfeito, mas eu consigo ver cada centímetro daquele exercício vindo. E eu não preciso fazer tanta força. É tipo quando você está fit e você sobe escada bem. Você não sabe explicar porque você sobe escada bem. Se simplesmente os músculos funcionam. Você não fica ofegante. É. E com a meditação, simplesmente, meu só, meu foco funciona. E às vezes eu estou no 747. Exemplo. Eu tenho muito foco. No 747, você vai ver uma coisa assim. Se a gente tivesse o histórico do 747, se bem que o 747 começou depois da meditação. Mas uma coisa que é clara é que quando alguém me fazia uma pergunta, a pessoa estava me fazendo uma pergunta. Enquanto ela me fazia a pergunta, eu estava falando comigo sobre o que ela estava falando. Então, por exemplo. Eu sou desses, cara. Eu sou desses. Meu Deus. Não é que... A pessoa está me fazendo a pergunta e eu estou julgando a pergunta. Será que ela não vai chegar ao ponto, não? Já sei o que é. Já sei o que é. Vou interromper ela. E às vezes eu tenho que interromper por causa de tempo. Às vezes eu tenho que fazer essa... Hoje foi uma loucura no final. Hoje foi uma loucura no final. Mas, geralmente, eu tenho a chance de escutá-la sem julgamento. E é uma experiência muito louca. Porque é impressionante o quanto eu não escutava elas. Eu escutava eu escutando elas. Eu escutava a minha voz, não elas. Então, com isso, eu tenho uma riqueza de detalhes, de conseguir ler a pessoa muito maior. Às vezes ela não falava a profissão dela. Mas, enquanto ela estava me falando a profissão dela, eu já estava pensando em outra coisa. E sim que eu não escutava a profissão dela. Mas, às vezes, são nuances naquilo que ela fala que absorvem. Então, eu tenho muito mais capacidade de responder a ela. Porque eu tenho muito mais informação. Porque eu estou escutando a informação dela, ao invés de estar me escutando, ouvindo ela. Escutando a minha voz. É muito louco isso. E eu podia continuar isso para o resto da vida. Então, tem várias coisas. Agora, mais concentração. Eu acredito que eu sou mais inteligente. Agora, não quer dizer que meu QI aumentou. Mas, se você me der uma prova, a capacidade de eu performar melhor naquela prova, eu acho que é maior. E por que eu acho que é maior? E como eu sei disso se eu não tenho prova? Quando eu vou fazer uma palestra, é muito mais rápido. Porque a capacidade, a performance em uma prova, em uma tarefa, não está só ligado no seu coeficiente de inteligência. Está ligado na sua capacidade de concentração. Então, eu tenho mais capacidade de concentração. E é tão louco, segura essa, é tão louco que eu estou trabalhando, isso é, estou procurando construir a minha mente para ser capaz de meditar duas horas por dia. Não vai acontecer esse ano, mas talvez ano que vem. Mas eu quero aumentar a dose. Eu não acho que eu devo aumentar a dose agora, porque eu tenho que preparar a mente. Eu acho que meditação é igual uma maratona. Se você correr sem estar preparado, não é legal. Você tem que crescer gradualmente, ou levantar peso, a mesma coisa. Mas eu estou preparando, porque é uma das coisas que mais me geram resultado. Excelente, Érico. E quem está te acompanhando há bastante tempo, já viu você falar sobre meditação há alguns anos já. E eu sei que você teve um período que você meditou por quantos dias? Foi 526 dias seguintes. 526 dias? Às cegas, né? Às cegas sem entender meditação. Me conta um pouco, como foi esse período que você ficou de 526 dias em comparação com agora, que você ficou 100 dias meditando uma hora por dia? Total. Esses 526 dias foram 20 minutos por dia. Na época eu estava... Eu via todo mundo falar bem, eu falei, meditação é igual a eletromagnetismo. Não tenho a menor ideia de como funciona, mas essa parada parece que funciona. Então, vou aproveitar. Então, assim, eu não sei como é que funciona eletromagnetismo. Não sei como é que as coisas estão sendo transmitidas para cá através de ondas eletromagnéticas. Não compreendo. Isso não me para de querer usar. Se for uma mentira, se for um esquema de pirâmide, eletromagnetismo pegou muita gente. Enganou bem. Mas, enfim. E quando eu fui na meditação, foi assim, foi na fé mesmo. E eu já comecei meditando. Então, eu comecei meditando sem entender meditação. Falei, deve funcionar. Mas você ficou desconfiado? Qual que era a sua primeira impressão sobre meditação antes? Ah, eu nunca fiquei desconfiado. Eu nunca fiquei desconfiado porque a primeira pessoa que falava que meditava era o Nuno Cobre, que era o treinador físico falando que o Ayrton Senna meditava. E, na época, para mim, tudo que o Ayrton Senna fazia, eu acho que eu devia fazer. Então, ele era o meu ídolo. Ainda sou ídolo. Gatilho da autoridade. Gatilho mental do Ayrton Senna. Gatilho mental da autoridade. Para mim, ele era um ser humano incrível. E eu falei, eu quero modelar ele. Eu não quero nem saber o que ele faz. Se eu soubesse o que ele comia, eu comia também. Na época, né? A gente está falando de quando isso começou. Então, assim, eu fui na fé mesmo. E eu fui daqueles que não duvidou. Nada de errado com isso. Mas eu duvido de outras coisas. Mas de meditação não foi. Tanto é que eu fiz um desafio. Comecei com 100 dias de meditação. Parei no 526. Quando eu parei, estava difícil para mim. Os últimos dias foram difíceis. Eu não parei porque eu quis. Parei porque não consegui. Então, parei mesmo. Tanto é que eu tomei uma penca de uma raiva de uma meditação. E fiquei um ano mais sem meditar. E eu via muito. Acho que quando você faz uma coisa muito... A gente fala sobre frequência antes de excelência. E eu pensei só na frequência. Só que eu esqueci da excelência. Então, eu fiquei na mesma coisa sem procurar a excelência. Então, no final dos 526 dias, eu fazia meditação igual um motorista de táxi e dirige o carro. Igual o Tiago Batista vai no banheiro fazer xixi. Ele não fica pensando na excelência do xixi, né? Não, não mesmo. Não mesmo. Então, assim... E... Então, eu perdi a paixão. Então, eu acho que a gente tem frequência antes de excelência definitivamente. Mas, eventualmente, você tem que bruscar a excelência. Senão, aquele processo fica chato. Mas o mais interessante que é... Eu via muito menos o efeito da meditação em mim do que a minha família via. E a minha família começou a parar... Começar a me pedir pra meditar de novo. É tipo um dia que eu tinha perdido um pouco a cabeça, né? E aí, a minha esposa falava... Érico, por que você não volta a meditar? Isso não me ajudava. Era um comentário que não ajudava, entendeu? Mas aí, ficava mais... Aí, de repente, meu filho começou a falar assim... Papai, medita de novo. E eu comecei a achar, cara... É verdade. Então... E por mais que o efeito tende a ser muito conta-gotas... Então, é tipo exercício. Demora um tempo pra você ver o resultado. E é um conta-gotas pra você perder o resultado também. Então, se o seu parar de meditar agora, não vai aparecer, desaparecer. Mas quando a família começou a parar... Começou a notar, eu falei assim... Cara, era isso. E tem um estudo que é bem nessa linha, cara. Da Universidade da Califórnia, com 100 pessoas... Analisaram por 8 semanas... Essas pessoas meditaram por 15 minutos, por dia. 8 semanas. 8 semanas. E mostraram que quem meditava teve uma diminuição da amígdala. A amígdala não é a amígdala que você tira quando está com dor de garganta, não. Que fica lá no centro do cérebro e é responsável pelo mecanismo de luta ou fuga. E isso tem muito a ver com você não viver o presente. De você estar com ansiedade pensando no futuro. Ou vivendo o passado com um sentimento de depressão e tal. Ou quando você está bravo com alguém, não é você que está bravo. É a amígdala. É sério. Você está bravo. Você está com adrenalina. Você está afim de correr ou brigar. É a amígdala. E você já não é minima racional. Tudo isso é a amígdala controlando o seu sistema nervoso. Exatamente. E aí nesse grupo das pessoas que meditavam, houve uma diminuição da ação da amígdala, desses impulsos que têm relação com não viver o presente. E houve também um aumento da ação do córtex pré-frontal, que está relacionado justamente com a concentração e foco. Total. E mais interessante do que isso, porque analisaram quem meditava e quem não meditava. Beleza. E quem meditava aumentou o poder de estar no presente, foco, concentração. Beleza. Mas quem medita há mais tempo, essas alterações passam a ser mais perenes. É como se você malhou por 20 anos na academia. Pô, e você passou um ano sem meditar, cara, você ainda é muito mais forte que a média, sabe? Tipo, é visual. Memória muscular, né? Exatamente. Então, quem medita por mais tempo, por mais anos, acaba ficando com o córtex pré-frontal mais ativo e a amígdala menos ativa. Logo, a pessoa tende a viver mais o presente, tende a ser mais focada. Total. E antigamente a amígdala ativava quando? Você estava na floresta e via um urso, via um leão. Você precisa de força, ela para o sistema digestivo, ela joga adrenalina lá para os músculos da perna e dos braços, ela foca, deixa de você ver o tudo, você fica só focando. O problema é que hoje em dia ela ativa não só quando você vê um leão, ela ativa quando você não está pagando as contas, quando o seu carrinho não abre, quando o seu servidor queima, quando alguém que você esperava que te entregasse alguma coisa importante para o seu lançamento não dar certo, então ela ativa. É só que é o seguinte, quando isso acontece, vamos lá, o serviço de e-mail parou no seu lançamento, aí ela ativa, o que ela ativa? Bota força nos braços e nas pernas. O que isso te ajuda? Então a amígdala não ajuda mais o ser humano atual e ela ativa do mesmo jeito. O que você precisa? Você precisa de foco e concentração para achar uma solução. Então quem medita tem esse mais foco e concentração para parar essa parada instintiva e resolver o problema. Isso ajuda no 6 em 7? Na minha opinião ajuda. Aquele que sabe durante um problema ser mais construtivo, focado e concentrado, tem mais chance de, no longo prazo, fazer um 6 em 7. Simples assim. Do que quem não tem, quem apavora, quem briga com sei lá o que, sai correndo, faz a ski ali. Muito bom. E outro estudo, trazendo o que você falou, que você acredita que tiraria uma nota maior hoje num teste e tal, eles fizeram exatamente isso. Pegaram 48 universitários que estavam fazendo um teste de admissão de mestrado na Universidade de Santa Bárbara e colocaram eles para fazer a prova. E aí eles tiraram uma média de 460 pontos. E aí depois dividiram esse grupo em dois grupos de 24 pessoas. Um grupo passou a meditar e o outro passou a cuidar da nutrição e fazer exercício. E depois de um mês, eles voltaram a fazer as provas. E aí o grupo que cuidou da nutrição e de exercício continuou com a mesma nota. Enquanto a média de quem meditou nesse exame de admissão de um mestrado aumentou de 460 pontos para 520 pontos. É incrível. É incrível. E as pessoas falam, como? É a mesma coisa daquela coisa. Como é que você explica quando você consegue correr? Simplesmente o cérebro está funcionando melhor. É mais massa, eu acredito que tem mais células, neuroplasticidade e mais conexão. Então mais volume e mais conexão. É isso que fala o documentário. Excelente. E na sua opinião, Érico, como que alguém poderia começar a meditar? Como que você recomendaria? Estavam discutindo isso agora, né? Eu ainda, não quer dizer que não exista, eu não conheço nenhum curso responsa disso. Eu conheço que existe, eu acho que existem vários cursos. E os cursos que eu vi, eles ligam a meditação com o espiritual. Nada de errado com isso. A meditação nasceu, né? Dessa parada espiritual, eventualmente. O Dalai Lama lá pediu para o cara começar a investigar cientificamente por que isso acontecia, né? Por isso que a gente tem dado científico. Mas a minha pegada na meditação hoje não é espiritual. Eu não medido por espiritualidade ou religião. Do mesmo jeito que eu não pratico exercício por espiritualidade e religião, eu tenho certeza que deve ter uma religião no mundo que exercício deve fazer parte. Então, assim, exercício não necessariamente é religião, mas podia se tornar uma. Nada de errado com isso. E a meditação não é religião, mas ela é muito usada nas religiões. Então, assim, eu não medito pela paz mundial. Do mesmo jeito que eu não... E nada de errado para aquele que medita para isso. Eu medito pela mesma razão que eu faço exercício. Para ter um corpo melhor. Para ter um envelhecimento mais saudável. É muito massa que nesse documentário eles tiram uma foto do cérebro do monge lá. Uma foto, né? Eles fazem vários experimentos científicos. Eles detectam que apesar dele ter 41 anos, a idade... É um cérebro de 33. Ele tem um cérebro de 33 anos. E eu falei, nossa, eu não sei se eu vou ser um 3 anos. Mas você imagina se você tem 70, mas seu cérebro é de 60. É muito diferente um cérebro de 70 anos de 60. Ah, Érico, não é não. Ah, então vamos lá. Vamos uma parte abaixo. Imagina que você tem 80 e seu cérebro é de 70. Faz diferença? Pô, 10 anos de cérebro mais novo é fantástico para mim. Imagina que você tem 90 e tem um cérebro de 80. Você está começando a entender? Então, assim, para mim isso é um objetivo. Então, assim, como que eu aprenderia a meditar hoje? Eu faria da seguinte forma. E não quer dizer que não exista, tá? Gente que ensina isso da parada. Do jeito. O que eu faria? Eu faria do jeito que eu fiz. Acho que é 52. Eu baixei um aplicativo que se chama Headspace. Infelizmente, esse aplicativo... Inclusive, eu vou pedir até Head de cabeça, Space, de espaço, espaço cerebral, né? Alguma coisa assim. Eu baixaria esse aplicativo e começaria com as 10 primeiras meditações. E, gente, este aplicativo é pago. E a segunda coisa que é em inglês. Então, não sei. Mas eu não posso sugerir nada que eu não tenha testado. Não vou fazer isso. Eu não sei se vocês testaram outros brasileiros. Tem alguns outros em português. Eu sei que tem um... Curiosamente, dá vivo. Vivo Meditação. Total. É verdade. Tem o Calming. Não sei se tem em português. O Calming é um grande outro, né? É. Mas, enfim, eu acho que meditar com o aplicativo é muito bom porque você tem um cara te guiando. É sempre bom ter um cara guiando no começo. Então, no caso, recomendo a Headspace, que é o que eu fiz. Deve ter outros negócios. Pesquise. E é seguir o que o cara está fazendo lá. Simplesmente assim. Agora, não é o suficiente. Hoje em dia, eu me falaria alguma coisa no passado. Eu leria um livro que chama The Joy... Eu, antes de ler o livro, assistiria uma palestra no YouTube de um cara que chama Ming-Yur. Olha que louco. Ming-Yur. É. A gente vai botar aí embaixo a referência. Ming-Yu Rinpoche. Rinpoche. Inclusive, Rinpoche não é nenhum sobrenome. Rinpoche é o cara que, quando ele é um grande mestre de ensinar, um grande professor de meditação, ele tem esse título de Rinpoche. É tipo doutor fulano. Quem faz PHD pode ser chamado de doutor, né? Então, é doutor isso. Então, Ming-Yu Rinpoche. Ele é um cara que, para mim, ele é monge, mas é o cara que explica de uma maneira menos religiosa possível e mais ocidental possível. E é fantástico. Vi uma Google Talk. Na verdade, tem um Google Talk dele. O Google chamou ele para falar lá. Então, se você procurar Ming-Yu Rinpoche, Google Talk, a gente vai botar essas palestras embaixo. Mas tem uma palestra dele que, para mim, explicou tudo em 90 minutos. Que foi a palestra que ele deu na London Business School. Então, a London Business School convidou ele. E também vamos colocar o link aqui embaixo dessa palestra. E lá ele explica essa parada. Então, o que seria o primeiro passo? Eu veria esse vídeo do Ming-Yu Rinpoche, da London Business School. Se fizer sentido, eu compraria o livro dele. Que aí ele explica... É a palestra não em uma hora, mas em seis horas. Então, com muito... Uma riqueza de detalhes, de estudo científico, até o que é, o que não é, como fazer, o que não fazer. De um cara que realmente é o... Ele realmente, para mim, na minha opinião, é o cara que eu conheço, que eu mais confio para me ensinar essa parada. É um professor profissional de meditação, até os vários níveis dele. Inclusive, ele é citado nesse documentário. Ele é o principal expert citado nesse documentário, explicando a mente, do Netflix. É ele mesmo. A foto do documentário é ele sendo... O cérebro dele sendo analisado. Inclusive, ele cujo cérebro tem 33 anos, em teoria, mas, na verdade, ele é 41. E aí eu leria o livro dele, que chama The Joy of Life. E tem em português também. Vou até procurar aqui para vocês. Mas, enfim... Enquanto você vai procurando aí, Érico, vou selecionar aqui uma pergunta da audiência. João Vitor Reis perguntou o seguinte. Érico Rocha, a quantidade de meditação que você deve fazer deve ser igual ao tanto de informação que você está consumindo? Ou seja, quanto mais informação eu consumo, mais meditação eu tenho que fazer? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A mesma coisa dele me perguntar, na minha opinião, a quantidade de meditação que você deve fazer deve ser proporcional à quantidade de exercício que você faz? Não, não é. Tem uma relação, né? Nesse caso, o Gui não ia ter que meditar nada, porque ele está na Smart Fit e ele finge que ele vai lá, né? Gui, você vai ter que ficar forte, vai ter que virar um bodybuilder. Ai, meu Deus. O Gui vai lá, ele está nos 20 minutos, vai estar com 5 minutos de esteira, vou parar. Não, não tem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. A quantidade de meditação que você deve fazer deve ser com a sua aspiração em melhora do seu cérebro. Então, você faz 5 minutos, você vai sentir um efeito. Quer mais efeito? Faz mais e melhor. Então, fazer mais e pior é ruim. Fazer mais e a mesma coisa ajuda. Mas, se você fizer mais e melhor. Então, à medida que você vai fazendo mais e melhor, você vai aumentando aqueles efeitos. E eu acho que árvores não crescem para o céu. Deve ter uma curva de efeito. Para mim, o que eu sinto hoje, quando eu fui de 20 minutos para uma hora, eu sinto que foi uma das melhores decisões desse ano de 2019. Para mim, para o meu cérebro, eu sinto um gap inteiro. Eu não sei se quando eu for de uma hora para duas horas, diárias, eu vou ter esse aumento de performance. Eu não sei se eu vou notar isso. E, se eu não tiver, eu volto para uma hora. Então, de repente, eu escolho como um óptimo para mim, uma hora. Mas, não tem nada a ver. Tem a ver com a aspiração do que capacidade de concentração você quer. O quão você quer controlar a sua ansiedade? O quão você quer controlar os seus picos e vales emocionais? O quão mais memória você quer? E por aí vai. Outro estudo baseado... Eu estou tentando pegar os pontos que você falou, que sente de benefício e trazer os estudos que a gente separou. Outro estudo da Universidade da Califórnia pegou 50 adultos com mais de 55 anos que sofriam com transtornos moderados de sono. E aí dividiram em dois grupos. 25 pessoas, 25 desses adultos de mais de 55 anos meditaram. E 25 passaram por um programa de higiene do sono. O que é isso? Pô, é você não procurar fazer atividades que exigem muito de você logo antes de dormir. Pô, tá com a temperatura do sono, ou a temperatura do quarto em 21 graus. É uma espécie de boa prática do sono. Exatamente. Luz amarela no ambiente e tal. E os resultados foram impressionantes. A meditação em si resultou em menos insônia, menos fadiga, menos depressão, do que a higiene do sono. É interessante esse estudo, porque muita gente fala a meditação só funciona porque ela te relaxa, né? Porque você fica parado, respirando, calmamente. Mas não é só o relaxamento, tem uma parada extra. Porque o relaxamento, essa preparação para dormir deve ter tido resultado, mas não... E pô, se você tem menos insônia, se você dorme melhor. Será que mais chance de você fazer um 6 em 7 é menos estresse? Exato. Em teoria. Tudo vai... Ah, se você tem menos depressão. Depressão para a sua vida inteira. Não só o seu 6 em 7, para o seu relacionamento, mas... Menos depressão? Opa, mais chance de fazer um 6 em 7? Hum. E um review publicado em 1994 pelo Office of Alternative Medicine Health Nation Institute. Ele trouxe um compilado de vários estudos mostrando justamente isso. Que a meditação modifica o organismo, né? Porque ele altera a produção de hormônios e neurotransmissores. Por exemplo, você, quando medita, é comprovado que você tende a diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse. E você aumenta serotonina e aumenta melatonina. Serotonina está muito relacionada... Pô, déficit de serotonina está muito ligada à raiva, está muito ligada à depressão também. E a melatonina está muito relacionada a você relaxar para conseguir dormir. Então, isso é uma prova cabal, né? Desde 1994, existem reviews de vários estudos, né? Um conjunto, um compilado de vários estudos mostrando fisicamente o efeito de neurotransmissores e hormônios. Você sabe o que é muito louco ver esses estudos? E você sabe o que é o mais louco disso tudo? É que é difícil de acreditar. Porque quando você faz meditação, como é que alguém vai acreditar, alguém mais cético vai acreditar que eu vou passar cinco minutos fazendo nada? Simplesmente prestando atenção, por exemplo, na minha respiração. Que é um aparentemente fazer nada, né? Tipo assim, vai gerar tanto resultado. E principalmente quando você está começando que você muitas vezes não sabe fazer direito, e aí você faz e não sente o benefício imediato daquilo e aí você não tem um efeito de... Porra, assim como você escova o dente, você sente aquele negócio da hortelã. E devia ser a mesma coisa quando a galera lá atrás, em 1960, fala assim, você está falando sério, que eu vou dar uma volta no quarteirão, meu coração, eu vou diminuir a minha probabilidade de ter infarto? E a gente vai achar, deve ser muito louco isso. Você não está entendendo, eu estou ficando mais cansado. Meu coração está gastando as batidas do meu coração. Não faz sentido, óbvio. Eu fui numa aula hoje, ontem eu estava lá, só fui na fisioterapia fazer uma massagem, para a gente entender que eu estava... Parece que a gente está bombardeando o nosso sistema. E na verdade é isso que dá longevidade, menos diabetes, menos estresse, mais resistência. Mas é contra-intuitivo. E a mesma coisa vai ser muito contra-intuitivo, que um exercíciozinho de ficar fazendo isso vai gerar tanto resultado. E outra, né? Antigamente, a gente... O ser humano, ele precisava usar mais o corpo para sobreviver. Ele ia caçar, ele ia fazer... As próprias atividades profissionais também eram mais braçais do que são hoje. Hoje em dia, pô, todo mundo está no computador, né? Na grande maioria das profissões. Então, você pratica menos o seu músculo. Total. Então, você precisa mais de exercício. E por outro lado, na meditação, hoje a gente está com tanto acesso de informação a todo momento, qualquer pessoa pode te mandar uma mensagem, você fica checando 10 horas, 10 mil vezes no seu celular. Você tem pouco tempo em que você está com a mente calma. E uma coisa que eu fiquei presente também agora, eu não tinha ficado presente para isso, mas olha isso. Lembra do desafio que eu fiz de 526 dias? Como é que alguém... Na época não começou com 526 dias, começou com 100, depois foi para um 365. Já é um músculo que eu treino muito. Mas, enfim. E eu lembro agora do exato gatilho que me fez começar o desafio. E o exato gatilho, sabe o que foi? O 8 em 7 lá atrás. Lembra daquele primeiro 8 em 7? Eu não sei se são 3 anos atrás, mas agora faz sentido. Eu fiz o meu primeiro 8 em 7. 3, 4 anos. Para quem não sabe, 8 em 7 são 10 milhões de faturamento em 7 dias. E para mim, aquilo foi fantástico. Só que eu caí duro doente depois do 8 em 7. Foi tão intenso o processo. Não tem nada a ver com o dinheiro, tá? Foi trabalhoso fazer a parada do 8 em 7. Tive que fazer várias coisas. Eventualmente, nesse trabalho, fiquei algumas noites dormindo mal, fazendo extremamente coisas. Não dormindo mal porque eu não tinha tempo, mas dormindo mal porque eu não conseguia pagar. Eu não conseguia despilhar, entendeu? Eu saia do webinário pilhado até eu ficar, sei lá, bem de novo. Então, eu dormia mal por um bom tempo, uns 15 a 40 dias. Meu sistema imunológico provavelmente sofreu. Enfim, cair duro. E não é incomum os caras caírem duro depois de grandes lançamentos, não. Mário Vergara tem um clássico, uma vez que caiu duro doente depois de um grande lançamento e tal. Não é incomum isso na vida da gente, não. Mas daquela vez que eu caí duro, inclusive aquela história da minha esposa, minha esposa me levou lá para o Dr. José e ele botou aqueles líquidos na minha veia. Eu conto essa história na Masterclass. Eu falei, nossa, como é que ele conseguiu? Enfim, ele botou umas vitaminas. Ele chamou de vitamina, mas chegou uma hora que eu falei, cara, o que esse cara está botando na minha veia? Então, assim, gatilho mental da autoridade. Você acredita? Sei lá. Estava de jaleco. Estava de jaleco. Eu deixei a agulha mesmo. Enfim, só que aí eu falei o seguinte, eu quero fazer oitensete sem cair duro doente. Então, eu acho que eu preciso me preparar melhor. E eu acho que parte disso é você ter uma equipe, mas parte disso é eu ter mais resiliência. Então, eu acreditava que eu precisava ter uma resiliência mais física. Isso é, eu precisava ser mais fit e uma resiliência mais mental. A capacidade de você voltar mentalmente. E foi ali que eu decidi, depois de ter sentido um pouco aquela dor, aquele evento foi evento gatilho, que eu falei, beleza, vou fazer exercício. E não começou eu fazendo cross, não. Inclusive, é a clássica foto. Lembra daquela foto que eu tenho antes do cross e depois do cross? Eu tenho uma foto onde eu estou mais barrigudo, vamos dizer assim, e uma foto onde eu tenho hoje as duas fotos. Então, aquele foi o ponto da virada para mim. Aquele foi o dia do chega. Chega. Chega de ganhar dinheiro e a saúde ir para o saco. Chega de ganhar dinheiro e ir para o hospital. Porque eu ganhei dinheiro. Não, agora eu quero saudável e de sucesso. E oito em sete. Que eram as duas coisas. E foi aí que eu comecei. Falei assim, ah, então o que as pessoas fazem? Ah, meditação. Lembrei do Ariton Senna lá de trás. Falei, ah, beleza. Então, agora eu não vou fazer meditação. Vou fazer meditação para caramba. Vou fazer isso sério. O que é mais? Exercício. Começava a época de procurar qual exercício. E aí foi essa parada. Até que eu achei no exercício perfeito. Mas demorou. Antigamente, lembra que eu andava dez quilômetros? Lá em Barcelona, inclusive. Começou andando. Comecei andando dez quilômetros por dia. Achava que era isso. Inclusive, lá era massa de fazer isso. Aqui é um pouco mais complicado sair andando dez quilômetros em Brasília. Não é uma cidade feita para isso. Então, é uma cidade que eu teria que pegar um carro para conseguir andar dez quilômetros no parque. Alguma coisa assim. Mas enfim. Então, foi o momento do dia do chega. Eu não estava lembrado do momento que me engatilhou a fazer isso. E tem uma série de estudos que a gente vai colocar os links aqui embaixo. Mas eu não vou falar todos aqui para não ficar chato. Mas tem uma série de estudos mostrando também que meditação melhora a função imunológica e prevenção de doenças. Sintomas de ansiedade, síndrome do pânico. A gente vai colocar os links embaixo. Olha só. Você está ficando um podcast científico, né? É isso aí. Podcast baseado em evidência científica. Olha aí, olha aí. O problema é a solução. Que massa, né? Às vezes a gente poder fazer um podcast e mostrar evidência científica. Porque tanta coisa que pode ser falada, mas não pode ser provada, né? E a gente está aqui walking the talk, usando o gatilho metal da prova. Que é uma coisa que a gente ensina a fazer também. E tem uma série de pessoas famosas que também meditam. Como a Oprah, Paul McCartney, Kobe Bryant, jogador de basquete. Enfim, tem uma série de personalidades. Gui Cardoso. Gui Cardoso no poker estava contando a história do pêndulo, cara. Conta depois a história. Não, não tem a ver com poker essa não. Mas minha terapeuta, ela é muito foda. Ela, inclusive, conviveu literalmente com o Osho. Certo. Ela me falou uma vez uma analogia, que é a analogia do pêndulo. A nossa mente é como se fosse um pêndulo. Então, ela vai indo para o passado, presente, futuro. Presente, passado, futuro. E fica balançando. Uma pessoa comum, ela não está 100% presente. Ela fica muito tempo com seus pensamentos no passado. O que vai acontecer se fazer isso? Que geralmente tem a ver com a depressão. E no mais profundo, né? E no futuro, que tem mais ligação com a ansiedade. E quando você não está meditando, é como se você estivesse na ponta desse pêndulo. Então, você se deixa se levar pelos seus pensamentos. Conforme você vai ficando mais presente, você vai subindo nesse pêndulo. Faz sentido. E você se deixa levar menos, até você chegar lá em cima. Eventualmente, algum dia. Exato. Se esse dia chegar, né? É uma analogia muito boa, cara. Difícil de esquecer uma analogia dessa. Porque quando você medita, é muito isso, né? Você observar o seu pensamento. Total. E minha experiência é que, às vezes, eu... Mesmo eu meditando, não é que dizer que subiu o pêndulo. Então, a partir de hoje, em todas as situações, eu estou... Eu estou... Não estou na ponta, eu estou no meio. E não é bem assim. Então, o que acontece pra mim? Às vezes, tem situações que eu estou lá em cima. Porque está tudo... Eu estou controlado. Eu estou... Já dormi. Então, quanto... Por exemplo, se eu passar uma noite sem dormir, a minha chance de estar embaixo do pêndulo é muito maior mesmo meditando tantos dias do que estar em cima do pêndulo. Então, eu tenho experiências, às vezes, de atenção plena e umas coisas que eu não teria atenção plena. E é fantástico. Tanto na comida, de conseguir apreciar e distinto. Quando você tem atenção plena em alguma coisa, você consegue distinguir coisas que você não conseguia distinguir antes. E aí vai uma outra analogia. Se fosse... Se a sua cabeça fosse cheia de água, né? Se essa água... Quanto mais turbulenta é a água, é mais difícil de você ver o que tem lá dentro. Você está no... Por ser uma cachoeira mais difícil. À medida que você acalma a mente, ela fica mais translúcida. Aí você consegue ver mais coisas. Mas se ela estiver completamente calma, você consegue ver muito mais. Então, se eu estiver completamente calmo, concentrado e for comer, o tanto de sensações que eu consigo distinguir se é isso que eu quero fazer, são muito maiores do que se eu estiver agitado. E aí a gente volta em lançamento. Quando alguém fala alguma coisa em lançamento, eu vejo nuances que antes passavam desapercebidas do meu olho. simplesmente porque a minha mente estava agitada demais para ver aquilo. Então, ela vê o principal, mas não vê nuances. E nessas nuances combinadas vêm ideias. Eu tenho tido muito mais ideias. Ontem eu tive uma ideia boa. Eu não vou falar exatamente a ideia, mas, cara... Não sei se você contou a ideia para ele. Não, ainda não. Nossa, meu, que ideia. Essa ideia foi boa. Era raro eu ter uma ideia que eu falei, meu Deus, chamei a equipe e falei, nossa, que ideia. Antes de ontem eu também tive uma ideia. De onde vem essas ideias? Mente mais calma, conseguindo absorver mais detalhes, mais informação para tomar uma decisão. Eventualmente elas clicam. E eu lembro que eu estava na reunião de ontem com a Karina e eu tive a ideia. Ela pegou um momento. Eu falei assim, tive a resposta. A resposta que eu precisava num grande problema que a gente estava vivendo aqui. E no episódio anterior a gente falou sobre o gatilho mental da antecipação. Eu estou sofrendo com ele aqui querendo saber o que é. E essa eu acho que eu nunca vou poder revelar. É uma coisa muito interna na ignição pessoal também. Enfim, mas o que eu quero dizer é eu só estou fechando o loop que essa aí vai ter que ficar assim. Mas a ideia não é criar antecipação com essa. Acabei criando, né? Mas não era. A ideia é falar que a mente mais limpa ela consegue ver mais detalhes. E eventualmente esses detalhes que não são vistos por muita gente você combina eles e aí que vem a criatividade. Estava sempre tudo ali na sua frente. Você só não conseguia ver. Muito bom, Érico. Inclusive o livro chama Alegria de Viver Mingyur Hiponche É o melhor livro dessa parada de meditação aí. Muito bom. E eu tenho uma pergunta sobre a palestra que você fez aqui na ignição foi ontem, né? Ou antes de ontem sobre os 100 horas em 100 dias, né? Qual que é o principal intuito que você gostaria que todo mundo aqui na empresa meditasse? Se fosse pra falar uma coisa assim. Ó, eu acredito. Nesse momento a minha crença é inclusive o primeiro foi que a gente na ignição tem um valor de compartilhar conhecimento. Essa é uma experiência minha eu não sou nenhum guru não sou nenhum especialista mas sou alguém que praticou. E eu posso falar o que aconteceu na minha prática e eu queria passar isso pra eles. Não pra fazer com que eles meditem ou não mas pra eles saberem ó, isso é uma coisa que passou comigo tô passando essa experiência pra vocês. Mas o segundo que eu acredito é que se a minha chance de entrar em depressão é N vezes menor e eu não sei o que é N mas a minha alucinação que é mais se eu meditar qual que é a minha vantagem de ter mais pessoas se eu olhar pra ignição existe gente com depressão aqui? Sim, grande probabilidade. A gente não sabe mas depressão é uma parada que ataca muita gente então de alguma forma ou de outra sem saber quem tem depressão na ignição porque eu não sei quem tem e se tem mas eu sou num ambiente estatístico de 97 pessoas tem alguém com depressão ali tem alguém tem alguém ali com síndrome de pânico as estatísticas é 1 de 10 então ó se a gente tivesse a gente tem 1, 2, 3, 4 pessoas 5, 6 a gente tem uma chance estatística de uma uma de nós aqui ter tido uma síndrome de pânico no sentido o que é síndrome de pânico? é aquela coisa do meu Deus, meu Deus, meu Deus você entrar nessa neura de uma neura muito louca né então tem estudo que fala que a meditação ajuda a síndrome de pânico? sim eu acho que tem a probabilidade de alguém ter um grau de ansiedade excessivo na ignição eu não era uma pessoa excessivamente ansioso eu era ansioso mas não era doentiamente ansioso mas isso me ajudou se eu ajudar uma ou duas pessoas na ignição a ter menos ansiedade isso vai ajudar meus lançamentos? vai lançamento a pessoa tem que ter um sangue frio porque é um evento nossa, evento ao vivo quanta coisa não acontece lá dentro se uma daquelas pessoas tiverem um pouco mais de sangue frio a gente vai tender a ter mais performance como empresa como missão vai então isso é pra começar eu não tô falando nem de memória que vem de bônus eu não tô falando nem dos relacionamentos picos e vales emocionais a gente fala muito de seis em sete picos e vales e no seu relacionamento com seus filhos quantos picos e vales são nocivos? e no seu relacionamento com seus esposos com seu marido? eu acredito que se a ignição e digital as pessoas que trabalham aqui tiverem relacionamentos mais saudáveis mais construtivos menos destrutivos com os esposos e maridos será que elas vão ser mais felizes? se elas forem mais felizes será que isso vai ser melhor pra mim? claro então assim por isso que eu falei disso pra eles e quer saber de uma coisa? tem o gran finale da parada que não é performance não é performance física não é ansiedade não é depressão eu acho que a meditação é quase que atua quase como se fosse uma droga pra me deixar feliz eu acho que ela ativa umas paradas na minha cabeça que me deixa mais feliz independente da minha situação e eu falo feliz no sentido de eu não falo feliz num picos e vales parece que eu tô mais feliz parece que eu tomei uma droga que tá me deixando mais feliz sustentavelmente é muito louco isso e meu a gente fica achando que felicidade vem com seis em sete aí descobre que vem e depois vai assim como a felicidade vem com aumento de salário vem depois vai a felicidade vem com carro novo vem dura cinco meses aí vai então no mundo onde a gente tá querendo cada vez mais eu acredito que uma ferramenta se eu conseguisse dar uma ferramenta pro meu filho de ó continua procurando cada vez mais esse crescimento é importante mas quer saber uma coisa seja feliz independente isso é massa você não precisa ser triste pra conseguir mais você pode crescer eu tô num período de crescimento onde eu cresço cada vez mais e sofro cada vez menos eu achava que o crescimento vinha do sofrimento não tem nada a ver você pode ter as duas coisas pode ter as duas coisas e às vezes é uma coisa mecânica, física e química na cabeça que você não precisa estimular com remédio será que alguém na ignição toma remédio? não sei eu acho que sim por quê? estatisticamente de 97 pessoas no mundo que a gente vive deve ter alguém e pô se uma dessas pessoas substitui remédio que tem bons efeitos mas tem efeitos colaterais porque vai acaba mexendo com um monte de coisa lá pô se uma pessoa dessa substitui remédio com meditação pra mim já vai ter valido a pena aquele dividir aquele conhecimento talvez com ela e aí a gente tá fazendo isso aqui com essa galera que tá assistindo a gente e num contexto de lançamento principalmente do que a gente fala aqui de 6 em 7 muitas vezes a pessoa tá trabalhando sozinha tem muitas atividades pra fazer aprender tráfego fazer copy escrever lançamento e tal e muitas vezes é fácil ela se perder no meio desse tanto de atividades e quando você tá presente tem foco do que que é a única coisa que você precisa fazer naquele momento pra gerar o resultado pra dar um passo pro seu 6 em 7 eu acredito que fica muito mais fácil fica muito mais fácil tem uma outra parada quando você não fez um 6 em 7 ainda e você tá fazendo um 6 em 7 passa muito pensamento negativo na sua cabeça pensamentos do tipo essa parada não vai dar certo essa parada só funciona com hélico essa parada deve ser pirâmide essa parada quando é que eu vou descobrir ah comigo não funciona ah vai dar tudo errado ah e são pensamentos então o que que é a meditação em si o exercício prático é você tá prestando atenção em uma coisa às vezes respiração às vezes um objeto depende enfim eu uso a minha respiração e nesse processo vem um pensamento na cabeça seja do passado seja do futuro seja uma sensação ai minha perna tá doendo ai tô incomodado vem esses pensamentos ele vem um milhão de vezes é uma coisa que não dá pra parar e o ato é você exercita deixar esse pensamento ir você não critica você não julga você só deixa ele ir isso que é meditar a prática é mais ou menos assim então você fica se eu faço isso uma hora por dia imagina quantas coisas me passam durante essa uma hora imagina quantas mil vezes durante esses seis dias quiçá milhões eu não sei mas vamos lá centenas de milhares de vezes eu já não pratiquei conscientemente deixar um pensamento ir e isso vai acontecer no dia do seu lançamento você não consegue essa parada não vai dar certo em vez de simplesmente você lutar e você falar não consigo sim você simplesmente ah legal deixa aí deixa aí e é por isso que muita gente fala que na depressão ela ajuda na depressão porque o o que ajuda no ciclo da depressão e eu não sou um médico eu não sou qualificado pra falar isso eu só tô repetindo uma coisa que foi falado no documentário só avisando isso pra pessoa nem pretendo ser tá mas como é que acontece quando a pessoa tá depressiva ela tem pensamentos destrutivos negativos e aqueles pensamentos negativos ah você é isso você é aquilo você não é bom bastante isso não vai dar certo vão ganhando o que? força e quanto mais força eles ganham tende a puxar mais outros pensamentos destrutivos funcionando pro bem ou pro mal então o cara que pratica meditação de muito ele tem ele é mais treinado que uma pessoa que não pratica deixar esse pensamento ir ele não resiste ele simplesmente sabe a pessoa fala ah você você é isso aí você simplesmente não fala eu não sou para com isso seria reagir ou tá certo ou tá errado você fala assim aham e vai como se aquilo não pegasse em você então o que que acontece quando esses pensamentos destrutivos vem durante o lançamento você tá treinado a se falar aham legal massa legal obrigado por ter me avisado foi você deixa esses pensamentos ir e aí você quando você deixa esse pensamento ir você acaba focando no seu objeto de foco no caso da meditação é a respiração mas no caso do seu lançamento é o seu lançamento e você fala ah legal beleza deixa eu focar no e-mail que eu tenho que mandar deixa eu focar se eu tô pulando alguma etapa ah deixa eu focar se eu fiz os meus raízes nos nutellos deixa eu checar e aí você só faz é igual uma formiguinha já viu a formiguinha você bota o dedo na frente ela não fica reclamando ela não fica besteando ela ai meu Deus minha vida não é assim não é possível esse dedo deve ser do partido de direita de esquerda deve ser porque é brasileiro deve ser porque é homem deve ser porque é mulher deve ser porque é isso e aquilo não ela simplesmente dá a volta e você coloca o dedo de novo ela dá a volta mil vezes é ficar lá dando volta até pegar e se você pisa nela ela vai vir uma outra entendeu então ela ela foca na tarefa e eu acho que cada vez mais se é isso que você quer focar você pode escolher eu posso escolher ser agressivo porque eu preciso de agressividade mas aí é uma escolha eu não sou agressivo porque eu sou reativo às vezes eu às vezes eu acho que eu preciso de um pouco de agressividade conscientemente pra passar uma mensagem que a pessoa não tá me escutando não aqui na ignição vamos supor que eu escolha fazer isso às vezes numa luta né eu tô lutando jiu-jitsu às vezes eu posso escolher chamar o incrível Hulk dentro de mim eu falo cara eu vou precisar dele tipo o doutor lá chamou o incrível Hulk mas ele não veio porque ele não veio ele fala assim meu eu preciso chamar nessa situação e você chama lá o incrível Hulk mas aí você chamou ele não veio sem você querer então a meditação dá essa escolha excelente Erico então já emendando essa questão de jiu-jitsu vamos fazer um ranking aqui Erico vamos para o ranking que é a minha parte favorita onde entra a meditação não tem gatilho mental no ranking mas é outro tipo de ranking que a gente molou aqui adoro um ranking é outro tipo de ranking o ranking das práticas do Erico você vai fazer o top 3 Erico olha só o top 3 das práticas que mais te ajudaram nos seus lançamentos então tem lá tô recebendo crossfit meditação jiu-jitsu kitesurfing poker ou churrasco quais foram as top 3 qual que é a top 1 a top 1 é meditação definitivamente meditação excelente por que meditação clareza mental menos ansiedade mais clareza mais concentração em relação ao lançamento conseguir resultado em lançamento nos lançamentos definitivamente excelente meditação número 1 meditação número 1 a 2 cara a 2 foi cross o cross o cross ele me ensina ele me ensina duas coisas ele me ensina a ter mental toughness que é toughness dureza dureza mental não é qualquer coisa que eu tenho medo mais eu acho que a gente passa nos workouts e a gente pensa que a gente trabalha muito o músculo mas eu acredito que ele trabalha mais a mente em vários workouts eu pensava em desistir pensava que eu ia morrer basicamente não morri não desisti e estou bem e não aconselho não aconselho ninguém a levar para os níveis que eu levei mas eu fiquei uma pessoa que tem para uma coisa me assustar e me desafiar ela tem que ser maior que era quando eu não praticava então eu acho que a força física ela ajuda e tal mas hoje em dia eu não acho que é o que eu mais aprendi não beleza cross segundo lugar e terceiro lugar cara terceiro definitivamente jiu jiu jitsu e é uma eliminação aqui né jiu jitsu jiu jitsu é muito recente para mim né mas eu acho que ele me deu distinções interessantes me deu a distinção da faixa que hoje em dia eu uso muito nos meus lançamentos e uso muito no insider por exemplo o insider é o insider é jiu jitsu e até a postura de te colocar como iniciante de novo porque as vezes fica tão distante do seu primeiro seis em sete que as vezes é bom né o jiu jitsu me deu humildade cara as vezes eu encontrava um iniciantes e não tinha paciência que eu deveria ter com ele reconheço porque eu achava que ele eu tinha menos paciência eu achava que ele devia sei lá trabalhar tanto quanto eu trabalho alguma coisa do tipo mas o jiu jitsu me botou humilde de novo em entender voltei a ser faixa branca e no jiu jitsu deixa qualquer pessoa humilde inclusive vai deixar o Aguiari aí Leandro Aguiari Aguiari tem um desafio entre eu e o Mairo e Aguiari vai ser no plat vai ser uma luta inclusive a gente podia fazer um pay per view dessa luta vai ser o Aguiari e o Mário aparentemente o Aguiari não acredita no jiu jitsu você e o Mário você e o Mário contra o Aguiari ao mesmo tempo nós três vamos lutar um contra o outro a gente podia fazer um pay per view rolou aí mas o Aguiari não acredita falou que ele finalizou o Granville e aí ele falou que finaliza qualquer pessoa e a gente tudo faixa branca Aguiari nunca fez jiu jitsu aí agora a gente falou então vamos lá porque o Aguiari tenta fazer essas lutas quando está no meio do Mastermind quebra alguma coisa no chão você não quer fazer um algasarro então bota o kimono tatame regra de jiu jitsu e vamos lá e vai rolar isso vamos ver se ele deixa ele humilde Aguiari ou você tem ou você está treinando escondido cara ou você vai levar um pau Aguiari vai levar um pau mas vai ser massa eu acho que a gente vai aprender então outra coisa que é massa que a gente depois que fez isso a gente tem um grupo de Telegram eu Aguiari o Granville e o Mário eu nunca treinei tanto só por causa do Aguiari eu penso ontem eu fui fazer fisioterapia por causa do Aguiari tem que meu corpo tem que estar perfeito tem que estar perfeito então assim minha vida é minha vida é essa luta com a Aguiari no dia do Platinum mas dito isso eu acho que o jiu jitsu me deu humildade me deu você ser amassado finalizado N vezes para um cara de faixa preta me 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 deu presença também do que é um mestre na área porque você vê um cara lutando parece que é igual você vê um cara nadando parece fácil né você vê um cara nadando só está mexendo os braços ali total mas quando você entra lá e cai na água aí você vê que a coisa não é assim é a mesma coisa do lançamento quando você está lançando a pessoa são três vídeos conta uma história quando ele cai na realidade de um lançamento ele vê que não é só isso então ele me deu essa presença física e me deu essa paciência com meus alunos porque agora toda vez que eu tenho um aluno ele faz uma pergunta bem iniciante eu lembro cara sou eu hoje no Ju não sei nem onde eu boto a perna não sei nem onde eu não sei nem não sabia nem amarrar a faixa é nesse nível assim é de de não saber de entrar com um sapato num tatame e o professor quase me matar com os olhos como é que não pode excelente o kite kite poker e churrasco poker poker você precisa de mais prática aí poker só só levei na cabeça o poker está em último então o poker eu descobri que o poker o churrasco está em último eu acho eu não sei eu não sei a certo como é que ele me ajudou hoje mas ó o poker só me só me deu presença que não é as pessoas elas acreditam que dinheiro é o suficiente para dar o negócio dar certo ah ele deu certo porque ele tem dinheiro não vai lá entra com muito dinheiro numa mesa de poker para você ter uma ideia a gente podia testar isso é você né é pois é né Gui quem sabe eu saia com um seis em sete também porque eu aprendi isso vai sair total assim eu sou um kamikaze então eu acho que é isso também no lançamento muito então me deu isso também eu acho que o poker me dá algumas analogias então eu vou crer isso então assim o kite o kite é eu diria que é poker kitesurfing churrasco esses meus hobbies excelente total é isso aí galera inclusive eu estou ficando bom de churrasco vocês me pegaram vocês pegaram faixa branca é eu descobri um fornecedor aqui é casa de carnes rodrigues df lá no lucro brandeirante netão que me avisou meu churrasco foi faixa é sério fantástico aquela nossa deixa eu contar estou ficando chegando faixa roxa ali naquela varanda vai ter né cara uma churrasqueira total estou esperando o Gravilho fazer um churrasco para o plat pô Gravilão será que ele vai fazer ou será que ele vai comer show de bola show de bola então é isso galera a gente fica por aqui podcast é diferente dessa vez né e eu curti curti o que vocês acharam eu curti pra caramba deixa no comentário falando assim ó odiei ou gostei pra caramba e a gente faz mais ou menos baseado no que vocês comentaram exatamente a gente fica por aqui eu sou o Gui Cardoso Thiago Batista e eu sou o Érico Rocha e esse é o podcast 6 em 7 valeu 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 valeu